Salve Invest, beleza? Iraldo Barbosa, mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o PicPay, pessoal, PicPay Card, a pedido aí do Jonas Salles, Jonas Salles que deixou essa mensagem pra gente aí já tem um tempinho que ele deixou, eu quero dizer pra vocês que todas as sugestões que vocês deixam aqui, eu printo essas informações e coloco em uma pasta dentro do meu notebook e depois eu vou sempre selecionando as melhores e vou fazendo vídeos, tem prints aqui de 3, 4 meses que eu ainda vou fazer o vídeo de vocês, então se você tiver alguma sugestão de vídeo pode deixar que eu leio todos os comentários um por um e vou selecionando e colocando dentro de uma pasta e futuramente quando não tiver aqueles assuntos tão relevantes a gente pega e produz aí o vídeo que vocês pediram, tá certo? E no vídeo de hoje é a pedido aí do Jonas Salles que mandou essa mensagem e Iraldo fala do PicPay, se é bom, se compensa, abrir conta com eles, certo? Nós vamos falar sobre o PicPay, tô aqui com o meu cartão aqui empoeirado, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o PicPay, nada técnico sobre as questões de... as questões de anuidade, de anuidade, melhor dizendo, de valores que você paga lá, de taxas, porque tem essas taxas, né? E eu tenho vídeos também falando sobre isso aqui, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois esses vídeos aí falando sobre as taxas do PicPay E de acordo com essas taxas, pessoal, primeiramente você tem que saber, né? Você tem que ter um propósito pelo qual você quer abrir essa conta do PicPay Se você tá querendo fazer pagamentos, é uma excelente conta Fazer pagamentos e que tipo de pagamentos? Porque vale lembrar que essa carteira de pagamentos é a principal, se não a única que tem aquele problema de análise e que diga-se de passagem é muito chato Tá ok? Então, você tem que saber, primeiramente, qual que é o propósito que você quer criar uma conta do PicPay Ah, eu quero uma conta apenas pra pagar boleto Vai compensar pagar boleto, sendo que todas as outras eu pago também, esse tipo de taxa? Compensa, pessoal Porque aqui no PicPay você paga tudo, você paga até transplante de rim É uma carteira que a gente não pode tirar esses méritos Pra mim, é a melhor que tem, a mais completa nesse sentido de pagar tudo Eu acredito que seja o PicPay e a recarga Pay estão nos mesmos patamares No entanto, se eu fosse escolher, eu escolheria o PicPay, nesse sentido No entanto, se você estiver procurando Ah, Geraldo, eu quero abrir a conta porque eu estou avisando ter o cartão de crédito É fácil a aprovação? Primeiramente, não é fácil O PicPay São raras as pessoas que tem esse carinha aqui na função crédito Raras Independente de você utilizar ou não Eu não sei se pra todo mundo está ocorrendo isso Mas pra mim Está sendo normal o PicPay mandar e-mails pra mim, pessoal Cantando uma música da dupla Zezé de Camargo e Luciano Diz que é saudável Não sei se é do Zezé de Camargo e Luciano Acho que é evidências, não sei se é do Chitãozinho Ele está sentindo saudade Ele quer dizer que está sentindo saudade Porque eu não tenho usado mais Deixei de usar Porque tem muita aquela questão de As pessoas estão comentando muito Não sei, eu vou falar supostamente Porque eu não tenho certeza Que estão deixando valores, né? Porque essa conta tem um rendimento até interessante Estão deixando valores lá pra render um pouquinho E os valores estão sumindo Existe muita reclamação É só você olhar lá no reclame aqui Que você vai ver lá no consumidor.gov Existem muitas reclamações acerca do PicPay Mas se você tiver a intenção de abrir essa conta Pra pagar contas É interessante Você pode pagar com cartão de crédito Você pode parcelar No entanto, você tem que saber que existem as taxas E as taxas são os piores fatores Só que, de qualquer forma Você quer pagar com cartão de crédito É uma ótima conta Tá certo? Agora, se o quesito for Eu vou abrir porque eu quero ser aprovado nesse carinha aqui É complicado Porque eu não vejo tantas pessoas sendo aprovadas Nessa conta aqui E o que eu vejo de relatos De pessoas falando que tá dando problema Que tá dando erro E o principal, o primordial Não tem suporte Todo vídeo que eu falo sobre uma carteira de pagamento Seja ela recarga Seja ela mercado Seja ela IT Seja ela o PicPay Seja ela qualquer que seja Eu sempre tenho que falar sobre o atendimento O atendimento dessas carteiras de pagamento O IT não O IT é diferente O IT tem um suporte da Itaucard O pessoal do Itaú ali Que te respondem super rápido No entanto O IT não dá pra comparar Com essas Com essas carteiras de pagamento Uma vez que A única coisa interessante Que eu vejo no IT São duas A primeira é Até o momento Eles não estão cobrando Pra você transferir saldo do cartão Então se você tá querendo Transferir saldo do cartão Sem pagar a taxa A conta de pagamento Que eu te indico É o IT Você não vai pagar nada Até esse exato momento Tô gravando dia 13 De julho de 2021 Porque o IT tinha feito Lá Anunciado Que iria cobrar Uma porcentagem Mas eles voltaram atrás E não vão cobrar Até o momento Tá suspenso Essa decisão Então a gente não sabe Se no futuro Eles podem mudar Então se você tá procurando Que eu quero uma carteira De pagamento Pra mim Transferir o saldo Do meu cartão de crédito Pra um amigo Pra uma pessoa Um contato É o IT É o IT Porque lá no PicPay Você vai pagar taxa Lá no Mercado Pago Você vai pagar taxa Agora no IT Você não paga Agora eu quero Uma pra pagar Todos os diversos Tipos de boleto Aí você Já pode optar Pelo PicPay Ou pelo Recarga O IT Já não é O primordial Porque E principalmente Se for pra pagar Com carteira Sai fora do IT Não é você Que não tá pagando Até esse exato momento Que eu tô gravando Eu não sei Quando é que você Vai assistir esse vídeo Tá certo Então tem essa questão Do suporte O suporte Desse pessoal É uma bosta O IT Não tem O PicPay O suporte dele Não E lá essas coisas E basta vocês Assistirem um vídeo Que eu vou deixar Aqui pra vocês E dar uma olhada Dá uma olhada Nos comentários Pessoal Diz o ditado Que contra fatos Não há argumentos Tá certo Contra fatos Não há argumentos Eu sei que vai aparecer Alguém vai dizer Eu nunca tive problema Com a carteira tal Eu nunca tive problema Com a conta tal Beleza Nunca teve Mas Em compensação Outras pessoas tiveram Ninguém ia ter um vídeo Pra comentar algo Que não fosse verdade Dá uma olhada Nesse vídeo aqui Nos comentários dele Veja lá A reclamação do povão Acerca Desse carinha aqui Ou seja De todas as contas De pagamentos Que a gente tem Todas as carteiras De pagamento Vou utilizar esse termo Todas Todas Aqui tem mais reclamação Essa aqui Deve ser porque é maior Também Certo Tem maior reclamação E você pode ver Que a instituição Bate forte em cima De marketing Porque o marketing É tudo Mas Não é lá Essas coisas não Certo Então Essa é a minha opinião Sobre o PicPay Vale a pena Vai valer a pena Se você quer pagar Qualquer tipo de conta Vale a pena Quer pagar com saldo Seu cartão de crédito Vale a pena Quer transferir pro seu Pro seu amigo Dá pra transferir Mas paga a taxa Talvez valha a pena Talvez não Não sei Outra ocasião Muito importante É que se você Eu sou o usuário do It Tô usando mais o It Agora porque tenho cartões Do Itaú Pra mim é mais interessante Outra coisa Que é muito Mais compensador No PicPay No recarga E no mercado pago A questão de você Transferir Os limites Pra outra pessoa Por que? Porque Não vamos negar Que essa carteira De pagamento É a mais utilizada No Brasil No Brasil inteiro Tem pessoas Que usam isso aqui Já o It É mais difícil O mercado pago Também A maioria das pessoas Tem por causa Do mercado livre Mas talvez nem usa É uma conta De pagamento Muito usada Também o mercado pago No entanto A mais popular É o PicPay Então se você Quer transferir De qualquer forma Você vai ter que utilizar O PicPay Porque até pra você Cadastrar cartão No PicPay É melhor do que No It Porque o It Alguns cartões Lá você não consegue Cadastrar nem a pau Inclusive eu nunca consegui Cadastrar o meu Latam Pes Que é do próprio Itaú Não consegui Certo Então vale a pena sim Se você quer pagar Contas Se você quer transferir Limite Seu cartão de crédito Vale a pena Se você quer Bater um papo Porque ele é rede social Também Dá pra você Bater um papo Lá dentro Mesmo tempo E assim Incessivamente Então vale a pena Sim Sei lá Agora Guardar dinheiro Já é outra coisa Não vou Recomendar ninguém Não Certo pessoal Essa é a minha opinião Sobre Essa carteira De pagamentos Que é o PicPay Certo Então se você gostou Do nosso vídeo Deixa o teu like Se você não gostou Também deixa o like Ajuda a gente Seja membro E te espero Aqui no próximo vídeo Fui